A vida é um conjunto de possibilidades, de caminhos que se cruzam e descruzam em um percurso que às vezes também vive de paradas. E às vezes é mesmo preciso parar, respirar e descansar. Mas o que realmente importa não é quando ou onde parou, mas o recomeço da caminhada. Por muito que você tenha sofrido e agora parece difícil retomar a vida onde você a deixou, esse recomeço é possível. Acredite, você pode sentir medo, as pernas podem tremer, mas a vontade de lutar deve prevalecer sempre. Não importa em que altura da vida você parou, o que realmente importa é o que você vai fazer daí pra frente. Todas as dificuldades, todos os finais, são oportunidades para recomeçar, para renovar. E enquanto houver vida, esperança e capacidade para lutar, tudo o que você desejar, sonhar, você pode alcançar. O segredo é nunca desistir. 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 Seis da manhã? Nossa, tu tem reunião, né? Boa sorte. Mas é, rapaziada. O bagulho ficou doido. Mano. Muita cagada, mano. Muito azar, mano. Tava tomando banhozinho, tranquilo. Fui apoiar na saboneteira, que parece um telhado, aquela porra. Bagulho de porcelana, sei lá. Pesado pra cacete. Joga no teu pé, então, pra tu ver, seu animal. Para, mano. É grande, mano. O bagulho tá quebrado lá ainda. Mano, é grande e é desse tamanho, filho. Dessa grossura. Aí eu fui apoiar pra poder lavar minhas pernas. Pra fazer assim nas pernas. Você que pensa viadagem, mano. Aí, mano, o bagulho foi, despencou. Nem vi onde bateu. Só sei que eu vou mostrar pra vocês. Agora, se você tem gestão novo fraco. O Ivan quase umbito lá no quarto. O Ivan o Ivan começou a tossir. Eu tava no chão, sangrando pra caralho. Vou mostrar pra vocês como ficou. Cenas fortes, rapaziada. Furou uma vezinha aqui. E aqui abriu, mas já tomou um ponto. Agora tá Mac. Foi socorrido. Tava geral dormindo já. Mano, agora era isso. Eu tava, tipo, apagadinho. Chamando e eu... Mano, eu só ouvindo uma voz, mano. Ele quebrou alguma coisa, mano. Só me ajuda. Alguma coisa pegando fogo. Mano, é pior, mano. Nunca ia imaginar que ia... Eu tive uma voz apagar. Então, o que aconteceu? Eu falei, mano. Lucas pode ir, mano. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Na moral mesmo. Vendo um filmezinho, eu falei, porra, tá de sacanagem. Eu vou levantar... Mano, eu fiquei, eu vou levantar porra, viu? Cheguei lá, sangando. Aí, caralho. Pingando sangue no chão, mano. Pingando sangue no chão. Eu não rodei, mano. Só ouvir, Kai. Quando eu botei a cara pra fora, mano, eu digo, tava igual... Tava assim, velho. Tava assim, tipo... Tava famosa... Não posso falar a palavra aqui. Eu começo com X e termino com A. Famosa Xé. Falou. Não fui eu. Não fui eu. Mas é isso, mano. Tamo aqui. E esse vídeo ia ser sobre basquete. Mas... Virou um vídeo sobre isso aqui, rapaziadinha. E é isso aí. São aquelas coisas. Mas... Por mais que esteja uma bosta, tudo acontece por um motivo. Não sei o porquê, mas um dia eu vou entender. Mas enfim, mano. Mais tarde... Vou tentar sentar... São três da manhã, mano. Não, mais tarde, acho que eu digo no vídeo. Antigraça. Como o Lucão fala, o brasileiro é desgraça. Lucão vai... Lucão vai te fazer festinha brasileira com nós. Mulher brasileira não dá, mano. Não dá. Mano, eu já falei, mano. Azul, mano, eu juro. Se eu pudesse gravar, mano, os rolê que a gente dá e que maneiro, mano. Mas, infelizmente, o canal Friend Family. Tamo aí, ó. O Lucão galou na... Galou na enfermeira ali. Você não, né? Galéi, porra. Falei. Porra. Então, porra. Piava firme. Greguinha, loirinha, olho verde. E com roupinha de... Que era o máximo. Com roupinha de enfermeira. Gose em filme. Você gasta. Cadê o Monteirão com a viatura? Porra, Monteirão. Nossa, que desgraça, moleque. Tem que gastar um dinheirinho com medicine. Ouço. É muito azar, mano. Já era meia-noite, pouca, mano. Tava prontinho pra ir dormir, tomando banho quentinho, filho. Bagulho de espenca. Amanhã eu tenho que limpar aquela parada. Amanhã eu mostro pra vocês se você ainda estiver lá, se os moleques não tiverem limpado. Bolado, mano. Mas beleza, esse vídeo na verdade foi o basquete. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Beleza? Lá vem a viatura. Mac, Mac móvel. Olha como ele vem. Olha como o menino vem. Pra vocês verem o nível do bagulho. Comecei a catar aqui já. Simplesmente isso aqui, cara. Simplesmente, rapaziadinha. Simplesmente isso aqui. Bem grande, bem levinho. Ó. Porra. Cheio de gatinho, mano. Eu vou... Calma aí. Tô limpando aqui, mano. Hoje já é... Dia seguinte. De ontem, obviamente. Não, dia seguinte de... Pô, do mês passado. Caralho. E... Ai. Eu acabei de voltar no hospital. Fui pro hospital de novo. Recebi a ligação deles. Eu vou na farmácia daqui a pouco, mano. Comprar uns bagulhos. E vou trocando ideia com vocês. E aí explico pra vocês... Um pouco de tudo. Beleza? Já já eu volto. Só limpar aqui essa bagunça que eu fiz. Então, rapaziadinha. Tô só dando a carga no telefone aqui. Pra poder filmar pra vocês. Vou lá no Walgreens. Que é... Farmácia aqui nos Estados Unidos. Que... Na verdade, não é uma farmácia. Vende tudo. Mas o foco é... É... É remédio... Enfim. É uma farmácia. E o bagulho tá feio aqui, mano. Olha como ficou meu pé, mano. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Então, mano. Ali tá o ponto. Ficou... Feinho. Mas... É o que é. E aqui, mano. Tá uma bola. Tá inchada aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Porque... E aqui esses furinhos foram tudo caquinho, mano. Enfim. O bagulho destruiu. A pior diferença do pé. Esse pé também tá meio bagaralha, mano. Pô, mas... Me dei mal, mano. Me dei mal. E... Enfim, mano. Hoje eu encontrei o técnico de basquete até, mano. Enfim. Já tive a reunião com ele. Vou falar pra vocês sobre isso. E... Depois que eu voltar, eu faço com calma. Explico. Tem uma... Fazer um desabafo com vocês, tá ligado? Vou falar o que tá na minha cabeça. E... É isso. Mas hoje eu encontrei ele também. Ele viu que eu tava de... De muleta. Osso. Mas vamos lá. Vou dar uma carga aqui. Vou lá no Walgreens. Comprar uns remédios que eu tenho que tomar. Antibiótico, anti-inflamatório. E... O bagulho foi feio. Eu fui no hospital, mano. Tive que voltar lá e receber a ligação. Eles falaram que... Que pode ter alguma coisa dentro desse bichinho aqui. Algum caco, alguma parada. E... Ele foi lá, fez um exame, né? Tocou assim pra sentir. Apertou meu pé. Não sentiu nada. Perguntou, aqui dói, aqui dói, aqui dói. Falei, não. Não senti nada, realmente. É... E ele mexeu exatamente onde eu tava mostrando no raio-x que tinha alguma coisa. 4 milímetros que ele falava. Que era o tamanho do negócio que tava no meu pé. E... Eu vou ter que ir amanhã, mano. Num radiologista. Que ele vai examinar melhor. Enfim, não sei o que vai acontecer, mano. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Como também não sei o que vai acontecer com basquete. Não sei o que vai acontecer com meus estudos aqui. Nessa faculdade. Enfim, não sei. Não sei. Beleza? Mas... É isso. Vamos lá. Dá uma descansadinha aqui. Carrega o celular. E já já nós pia pro Walgreens. Valeu? Pras paredes verdes. Walgreens. Caralho. Meu Deus do céu. Quem... Meu Deus do céu. Fudeu. Simples assim. Mano... Eu tenho que ir, mano. Dá pra ficar enrolando, não. Botei uma meiazinha já pra não molhar o pé. Pra ficar maneiro. Vou abrir o carro daqui. Onde é que eu parei essa bagaça? Eu não consigo nem ver o carro, mano. Tá chovendo bastante ainda, mano. Eu não consigo nem ver o carro. Nossa. Porra, abriu o carro, caralho. Me caguei todo. Bem, rapaziada. Tamo na área. Vou... Botar aqui agora no Walgreens. Vou ter... E não vou filmar enquanto dirijo, mano. Porque... Tá chovendo. Tem que prestar atenção, beleza? Mas chegando lá, eu filmo lá dentro do Walgreens pra vocês. Tem que procurar esses remédios. Tudo em inglês, mano. Cureflex. MG Oral Capsule. Você faça esses remédios não, filho. Eu vou falar. Bacitracina. Sei lá, mano. Vou dar essa bagaça pra eles lá. E eu vou filmar pra vocês, beleza? Mas é isso. Partiu. Merda. Chegamos, rapaziadinha. O famoso... Paredes Verdes. Porra, essa loja é muito grande, viado. O que eu falei? É uma farmácia que vende... Panetone. Na verdade, é quase que um mercado. Mas o foco mesmo é... É coisa de farmácia, assim, tá ligado? Farmácia. Agora, olha aqui, a gente testa inglês. 18 dólares e 19 centímetros. 18? Ok. Isso é bem. E ele vem com... Quanto capçules? Desculpa. 20 capçules. Pronto, rapaziadinha. Tá na mão. Mano, meu pé tá doendo, mano. Porque, tipo, como é muito recente o ponto, mano. Quando eu piso, mano... Ai. Dá pressão, tá ligado, mano? Pressão no pé quando eu piso. Tipo, dá pressãozinha no ponto. Tenho que repousar, mas eu tinha que vir aqui fazer essa paralha. Tô andando aqui nem um manco mesmo. Foda-se. Parece que eu tô com cozinha assada. É o russo. Tô andando em câmera lenta, slow-mo. Mas partiu. Eu tenho o pé daqui, já paguei, já. Melks. Melksadaço. Não é muito mais que isso, rapaziada. O bagulho é cair pra se levantar, pô. Tá ligado? Quando tem uma descida, a subida é muito mais legal. O gostinho é muito mais gostoso. O gostinho é muito mais gostoso. Mas tamo aí, o remedinho tá na mão. Cheguei em casa, vamos ligar a máquina. Tá bom bem. Tamo bem. Mas rapaziada, seguinte. Vou chegar lá no quarto agora e vou explicar pra vocês tudo direitinho, beleza? Porque tem bastante coisa pra falar, na verdade. Nem só pra explicar, mas pra desabafar, mano. Trocar ideia com vocês, porque pode passar isso com todo mundo em várias situações, tá ligado? Não é necessariamente só no basquete, não é necessariamente só na minha vida. Então é bom trocar ideia, mano. Vocês... Vocês acham que vão... Vão... Vão curtir, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês. Beleza? Então é isso. Já já volto com vocês quando chegar lá. Beleza? Valeu. Tá porra. Minha cara roubada. Então, rapaziadinha. Tamo aí. Vou trocar ideia com vocês agora, então. Vou tirar esse travesseiro aqui de trás. Que tá escaldado, né, mano? Agora tá a Max. Enfim, rapaziada. Vamos explicar pra vocês, então. O que tá acontecendo. O que que tá pegando. Mano, muita gente me perguntou aí no último vídeo que eu postei no último vlog. Eles viram o que aconteceu com o time de futebol. É... Até me meti em problema aqui. O pessoal da faculdade não gostou que eu postei aquele vídeo. Enfim, eleva. É... Eu ia... Tive... Ia e tive uma reunião. Eu e o Lucas. Com o técnico de basquete. Porém, rapaziada. Esquece, é a primeira vez que eu faço um vídeo que eu... Que não dá certo. E não deu certo. Eu não consegui. Nem eu, nem o Lucas. Nem conseguimos a vara. Não conseguimos nenhum tryout, pra te falar a verdade. Porém, o técnico de basquete tinha os motivos dele. Entendeu? É... Eu me puse no lugar dele e entendi a situação. Vamos dizer. Dois técnicos da mesma faculdade. Você é um, eu sou outro. Aí... Você expulsa um, você expulsa um atleta seu, do time, de futebol, por indisciplina. Que, por mais que eu não concorde, foi o que ele passou a imagem, né? O técnico. Como indisciplina e... Enfim. Aí vai, eu técnico de basquete. Aproveito e... Pego o seu atleta. Depois de... Do técnico ter tomado a decisão... De me cortar por indisciplina. Por os motivos dele. Então, todo mundo aqui é a mesma faculdade. Não são dois times de duas instituições diferentes. É todo mundo uma coisa só. É todo mundo o athletics. Entendeu? É tudo uma coisa só. Então, nem eu, nem o Lucas. Conseguimos essa oportunidade. É... De entrar no time, mano. E... Ainda mais aconteceu isso, mano. Eu tava... Pretendia fazer um vídeo muito melhor pra vocês. Pra... Mostrar eu treinando. Umas cenas de basquete. Esses vídeos que vocês viram. Aí eu correndo, mano. Foi no dia que aconteceu o negócio. Entendeu? E é isso, cara. A vida... A vida é isso. A vida é altos e baixos. Altos e baixos. E... É bom... Sempre é bom falhar. E sempre é bom perder, mano. Porque... Quem só ganha se sente invencível. Deixa subir a cabeça. É... Perde a humildade. Porque acha que... É natural. Tá bom? É natural. Acha que sempre vai conseguir. Que sempre... Não vai ter ninguém nunca que vai conseguir ser melhor que ele. Ou que... Nada pode... Dar errado pra ele. Entendeu? Então isso é bom. Porque... Me prepara. Prepara minha cabeça. Prepara... Até o meu... No próprio jogo. Entendeu? De basquete. E agora com esse negócio do meu pé, mano. Fiquei chateado. Hoje eu falei com o técnico. Encontrei ele. Eu tava de muleta. Ele veio falar comigo. Porra. Que pena, né? Falei... É... Hora perfe... Eu falei... Perfect timing. Falei... Tipo... Na hora perfeita. Enfim, eu não sei se ele considerava. Talvez no próximo semestre. Porque... Vou até puxar aqui o... Eles já estrearam já. O JV não estreou ainda. O JV estreia... Depois de amanhã. Na sexta-feira. Mas o Varsity, que é o principal, já estreou. Eles estão com já zero vitórias. E três derrotas. Hoje eles jogaram contra o Stenson University. Que é no Michigan. Que é D1. D1 mesmo. D1 mesmo. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É... O time de basquete. Perdeu o Florida College. Perdeu o Florida Memorial. Perdeu o Florida National. E hoje... Jogou contra o Stenson University. E... Perderam também. D1. D1 Zassa. Todo mundo... 100%. Acho que o Stenson já revelou os jogadores pra NBA já. Enfim, rapaziada. É... Não sei se ele pretendia. A gente teve nessa reunião. Ele falou. E... Se a gente fosse jogar, seria só no próximo semestre. Mas tiveram outros ocorridos aqui na faculdade. Enfim. E ele decidiu... Não dá. Não dá a nossa chance. Não dá o nosso tryout. Eu entendo ele. É... Mas... Eu vou... Agora eu vou focar mais no canal. No basquete. Pro canal, já que eu vou ter mais tempo. Vou fazer vídeos aí de treino. De dicas. De... Não sei, mano. Vou fazer vídeo de tudo, na verdade. Tá ligado? Sobre basquete. Então... Isso que eu falei. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu vou ter mais tempo. Pra vocês. Pros vídeos de basquete. Pro canal. Mas o lado ruim é que eu não tô mais envolvido no basquete. Entendeu? E... É isso, cara. A gente... A gente, às vezes... Leva uma porta fechada na cara. Bum! Pra outra se abrir. E a vida é isso, mano. A vida é isso. A vida é isso. A vida é alto e baixo. Alto e baixo. Alto e baixo. Alto e baixo. Entendeu? Quem vive aqui... Não vive uma vida realista, mano. Quem vive só na subida. Tá entendendo? Então, é isso. Eu tô bem. Tô feliz. Tô puto com essa porra do meu pé. Mas vou voltar com tudo, rapaziada. É... Vou voltar aí com bastante vídeo pro canal de basquete. Vou tentar me envolver mais com... Com a galera que faz vídeo aqui em Orlando. O pessoal lá da Lingo House lá. Que são meus brothers. Já acordei lá algumas vezes. Mas só filmei uma vez. Pretendo me envolver mais com eles, mano. Entendeu? É... E com outro pessoal. Enfim, vou botar mais tempo pra vocês no canal. Vou olhar o meu melhor. Beleza? E vou continuar treinando muito, muito. Até mais. Pra eu fazer os vídeos pra vocês. Pra ter conteúdo meu treinando. E... Não vou desistir, mano. Não vou desistir. Mas ao mesmo tempo não vou me apressar. Por isso que eu tenho essa tatuagem aqui. Que está escrito... Não sei se vai... Não dá pra ver. Vai lá aqui. Está escrito paciência. Patience. E a vida é isso, mano. A vida é isso. Eu... Eu olho lá atrás. Uns... Quatro anos antes de eu vir pros Estados Unidos. Coisas que aconteceram. Que no dia que aconteceu eu chorei. Não entendi porquê. Fiquei puto. Tive vontade de desistir. Mas entendi a situação. Tive paciência. E se não fosse pelaquela parada que aconteceu. Naquele dia. Que deu de errado. Eu não estaria aqui hoje. Assim. Nessa situação. Não teria vivido um monte de coisa que eu vivi. Tudo por causa daquele dia. Daquele momento. Daquela situação. Que algo deu errado. Então se isso está dando errado hoje. Pra mim. No basquete. É porque tem algo melhor por vir. Está entendendo? Algo lá na frente. Vai dar certo. E que eu vou... Putz, mano. Se eu tivesse entrado no time de basquete aquele dia. Isso não teria acontecido. Está entendendo? Então paciência, rapaziada. A vida é isso. A vida é aprendizado. A vida é... Experiência. E é assim que você se forma. Assim que você cresce. Assim que você aprende melhor. É falhando. É caindo, mano. Então é isso. Prometo trazer bastante vídeo mais tarde pra vocês. Certeza que vocês vão curtir. Vou acompanhar minha recuperação. Desse pezinho de moça aqui. Que pariu, mano. Mas é. Fica com Deus. Desculpa não trazer um vídeo. Eu queria fazer um vídeo maneiraço, mano. Eu queria fazer um vídeo maneiraço. Pra dar essa... Essa... Essa notícia pra vocês. Mas não deu. Não deu. Aconteceu o que aconteceu. Mas é isso. Surpresa à parte. Tá aí. Passei pra vocês tudo. Vou continuar com os vídeos de reação. Beleza? Tô pretendendo aí fazer... Dois vídeos de reação por semana. De basquete. E um vlog por semana. Então é isso, mano. Tô estudando pra caramba. Reta final. Reta final. Reta final. E tem mais coisa aí que eu vou falando pra vocês com o tempo. Mas é isso. Um abraço pra vocês. Fique com Deus. É de coração. Pra todo mundo que me acompanha aí. Um abração, mano. Vocês são meus brother mesmo. E eu sei. Eu sei quem... Quem sempre comenta. Quem sempre curte. Quem sempre manda mensagem no Insta. Eu sei, mano. Eu sei. E pode ter certeza que vocês são um lugar especial aqui no meu coração, mano. Então é isso. Um abraço pra vocês. Fique com Deus. Aquelas coisas. Passa na DenePod. É o bicho. Valeu. Um abraço. Se cuidem. Se cuidem. E ó. Foco na jornada, filho. A vida é mais que isso. Valeu. Um abraço pra vocês. Falou. E aí E aí